Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John. Galera, hoje eu tô com um jogo aqui que, caramba, eu já tô me tremendo de medo aqui só de olhar pra ele, cara. Vocês sabem, saco, esse lance aí da Momo, que eu botei até no card aí, pra vocês verem aí. Cara, esse lance da Momo que o nego tá falando direto, né? De um fantasma que liga pra gente, né? Se atender o número ali, se ligar pra ele. Pô cara, então, eu descobri um jogo do Wii que tinha esse lance aí também e um jogo já de 2010, já tinha esse lance todo aí de um fantasma ligar pra gente. Cara, é um negócio extremamente interessante. Nesse jogo, a gente é um jogo de terror em primeira pessoa, tipo Outlast, Resident Evil 7, sendo que eventualmente a gente vai receber chamada de um fantasma, parece ser um fantasma, de uma assombração qualquer. E pra isso, ele vai usar o microfone do controle do Wii. Ele vai ser usado como um telefone e toda hora a gente vai receber ligação desse fantasma. Cara, eu já tô cheio de medo que eu joguei um pouquinho esse jogo aqui e o negócio é bem arrepiante, cara. Mas vamos ver o que que vai dar. Vamos lá contigo. O jogo tem toda uma história aí de um lance de chat, né? Tem as pessoas que entram nessa sala de bate-papo e de repente entra alguém aí, entendeu? Meio assombrado, meio uma coisa meio estranha, uma assombração ali que entra nessa sala de bate-papo. Pô, o jogo é de 2010, né? Não existia o WhatsApp ainda. Então o lance era a sala de bate-papo, né? Que a gente entrava até pelo celular também, né? Era uma coisa bem rudimentar, mas existia. O jogo explora esse lance aí do do anonimato, dessas salas de bate-papo, e como se alguma entidade entrasse ali e começasse a te assombrar a partir dali. Vamos ver então o que que acontece. Hello? Hello? E aí vamos jogar só o começo do game, a primeira parte, a possessão, vamos ver o que nos espera. O que? 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 O que é? O que é que? O que? Onde? Onde estou? Nesse quarto aqui, aqui embaixo, enrou. muito louco, não sabe onde está, não sabe o que aconteceu, e a gente tem que descobrir o mistério que acompanha, e aqui a gente tem que apontar o cursor do i, para checar as coisas, os objetos, onde a gente quer olhar, e aqui tem o armário, a primeira coisa aqui tem uma boneca do inferno aqui em cima, ai meu deus, eu tenho medo dessas coisas, e aqui você pode abrir, pode interagir com objetos, como gavetas, armários, aqui basicamente não temos nada para olhar, basicamente é nada aqui, a gente fecha aqui e vamos embora, bom aqui não tem muita coisa para fazer, aqui se não me engano só tem uma coisa aqui nessa gaveta aqui, vamos abrir a última gaveta aqui, pegamos uma cênia, uma chave, na verdade é um papel com alguma coisa escrita ali, que vai servir como chave para alguma coisa, ainda não sabemos o que, ai meu deus, e as luzes ficam falhando o tempo todo, ai meu deus, o telefone tocou, olha só, jogo de terror, tocando o telefone nunca é algo bom, nunca é um bom sinal, agora temos o telefone, e agora vamos começar a usar o controle do i como um telefone, olha só, o telefone ta vibrando, o telefone ta vibrando, até na morte, a alma permanece, o que será que ele quis dizer com isso? bom, uma mensagem nada agradável, mas vamos continuar seguindo aqui, aqui à direita temos o banheiro aqui, não tem nada para ver, a não ser esse banheiro assustador, incrivelmente assustador escuro, ai meu deus, o que que é isso? cê viu? eu vou embora daqui, perdi até a vontade de ir no banheiro eu vou embora daqui será que não tem uma lâmpada aqui nessa casa, não tem uma vela aqui, não é possível, cara ai meu deus, corredores escuros me dão medo, abre, vai abrir, é ruim de abrir né? o que é isso cara? vamos entrar aqui nesse quarto escuro aqui, que não tem nada aqui, cara um monte de bujinganga, essa boneca aqui, extremamente assustadora peraí, temos que pegar a lâmpada primeiro, ó, temos uma lanterna aqui e agora com a lanterna a gente consegue olhar as coisas melhor né? aí temos que pegar essa boneca aqui, aí temos que pegar essa boneca aqui e dar uma analisada analisada nela aqui, em todas as partes do corpo dela basicamente é ir girando ela, até olhar a parte de baixo no pé aqui, ó e tem uma inscrição que tem o nome, Junkondo pode ser o nome do criador dela? a gente não sabe, e eu nem quero saber tem um monte de coisa aqui, cara, o que é isso? é um fantasma parece um fantasma, cara, aqueles fantasmas de cobertura, né? umas cabeças de boneca caraca, maluco caraca, maluco e aí não abre mais do que isso? é só isso que abre vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada aqui a gente consegue olhar pelas frestas das portas, assim vamos ver o que a gente consegue achar aqui ó, tem um corpo ali embaixo, cara uma pessoa e o que que é isso, cara? a cabeça da boneca caiu, cara e aqui a gente está nesse modo aqui que a gente tem que observar tudo que está à nossa volta a gente não pode andar até que examine o que que aconteceu aqui ai meu deus o que é isso, cara? ai meu deus, tem que sair daqui tem que sair daqui deixa eu sair daqui deixa eu sair deixa eu sair abre 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 deixa eu sair ai meu deus sai assombração sai coisa ruim sai ai meu deus, sai daqui sai daqui sai daqui abre abre essa porta aqui onde eu estava no começo do jogo, né? abre essa porta aqui onde eu estava no começo do jogo, né? bate dá gata 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 peguei você o que que quero dizer isso, cara? É uma bonequinha assustadora cara, olha só isso É isso aí galera, só queria mostrar um pouquinho do jogo, pra vocês conhecerem esse jogo chamado Calling do Wii Que é bem interessante, ele usa os controles, como eu mostrei, faz bastante uso do controle E ainda mais pra gente conhecer esse jogo, pra quem não conhecer, eu mesmo não conhecia esse jogo Eu não sabia da existência dele, eu fui saber, dando uma pesquisada por aí sobre jogos de terror E acabei me batendo de frente com esse game aí Bom, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o seu like Se não tá inscrito, se inscreva no canal E se você quiser ver mais gameplay desse game, deixa aí nos comentários pra gente saber De repente a gente faz uma live dele e dá uma continuidade nesse jogo aí Pra gente jogar junto aí, tomar vários sustos juntos, o que vocês acham? Vamos ver? Então beleza, tá tudo com vocês então agora Galera, eu vou me despedindo de vocês, agradeço quem assistiu até aqui Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau